Eu tenho um amigo A cruz derramou o seu sangue Afim de nos salvar Para nos dar a vida eterna E com ele no céu morar Oh meu amigo Tu precisas experimentar Este Jesus Que veio nos salvar Assim nos diz As sagradas escrituras Que ele morreu Para salvar a criatura O mundo está cheio De muitas amizades Meu caro amigo Vou lhe dizer a verdade O melhor amigo É Jesus O rei da glória Que venceu o inimigo Para nos dar a vitória Oh meu amigo Oh meu amigo Tu precisas experimentar Deste Jesus Que veio nos salvar Assim nos diz Assim nos diz As sagradas escrituras Que ele morreu Que ele morreu Para salvar a criatura 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 Obrigado.